Com um conjunto de atualizações e motorização diesel, chega ao Brasil a versão 2021 do SUV Premium Range Rover Sport. Confira! O SUV Premium Range Rover Sport chega ao país em sua versão para 2021, com um conjunto de atualizações para aumentar o desempenho, o luxo e o conforto no modelo. No conjunto de força, o destaque é a nova motorização diesel D300, um motor 6 cilindros em linha, produzindo 300 cavalos. Última geração da linha diesel e gênio da Range Rover. Para este ano, a nova edição especial HSE Dynamic Black, baseada na versão HSE Dynamic Topo de Linha, conta com pacote black para o exterior, com frisos, acabamentos e emblemas em preto brilhante. Com a presença ainda mais esportiva na estrada, a Range Rover Sport também traz rodas de liga leve pretas de 21 polegadas. No interior, os bancos em couro são totalmente pretos, com acabamento de teto em Ebone Premium, teto panorâmico fixo e sistema de som Sound Round Meridian de série. A edição especial estará disponível nas motorizações diesel e PH-EV. Por dentro, o design da cabine e os detalhes fornecem uma sensação inegável de luxo esportivo e elegância, enquanto os recursos de entretenimento da central Touch Pro Duo integram perfeitamente as tecnologias do modelo, além da conectividade como Apple CarPlay e Android Auto. Inaugurado no Range Rover Sport em 2020, a motorização PH-EV, que é híbrida plug-in, entrega ao modelo a última geração de eletrificação da marca. O conjunto P400E alia o motor em gênio, a gasolina, 4 cilindros, produzindo 300 cavalos ao motor elétrico de 85 kW, gerando potência combinada de 404 cavalos a 5.500 rotações por minuto, ainda com opção de modo 100% elétrico, rodando até 48 km com zero emissão. A tração nas quatro rodas e a suspensão a ar avançadas do Range Rover Sport se adaptam e respondem constantemente às condições da estrada, permitindo o feedback e envolvimento do motorista. A tração nas quatro rodas e a suspensão a ar avançadas do Range Rover Sport se adaptar, A tração nas quatro rodas e a suspensão a ar avançadas do Range Rover Sport se adaptar,